Ainda tem uma linha ainda. Ainda tem uma linha ainda. A resposta que eu tenho é que o que o governador faz, ele vai conseguir ser lutando exatamente o que ele quer. A resposta que ele precisa, ele agir na melhor forma possível. A resposta que ele faz, ele vai conseguir ser lutando, ele vai conseguir ser lutando, ele vai conseguir ser lutando. A resposta que ele faz, ele vai conseguir ser lutando, ele vai conseguir ser lutando, ele vai conseguir ser lutando. A resposta que ele faz, ele vai conseguir ser lutando, ele vai conseguir ser lutando, ele vai conseguir ser lutando. A resposta que ele faz, ele vai conseguir ser lutando, ele vai conseguir ser lutando. A resposta que ele faz, ele vai conseguir ser lutando. A resposta que ele faz, ele vai conseguir ser lutando. A resposta que ele faz, ele vai conseguir ser lutando, ele vai conseguir ser lutando. A resposta que ele faz, ele vai conseguir ser lutando, ele vai conseguir ser lutando. A resposta que ele vai conseguir ser lutando. A resposta que ele faz, ele vai conseguir ser lutando, eles vão conseguir ser lutando. Às vezes nós vamos conseguir segurar o A resposta que o divino você faz, você vai conseguir ADC, bem, vale, parabéns do gosto. O primeiro lugar, vil e vale. Só Deus sabe da onde aquilo veio. Só Deus não. Tem mais gente que sabe, não é isso? Outra questão, porém, é que até hoje, o vereador Ciosos, o vereador Léo e o colega vereador. Segunda informação, já é a segunda reunião que existe. Uma parece que foi na Nação da Lívia, que eu não vi aqui, a outra não foi, não foi empastada, sobre a lei de atensibilidade. E eles estão cobrando nos comerciantes a adequação dos banheiros para ter esse quente e de várias outras. Eu acho que da igualdade de uma pessoa, primeiro, tem que fazer uma fiscal. Eu acho que a Prefeitura tinha que começar a fazer dentro da administração. Igual essa Câmara aqui está sendo, não é, Sr. Presidente? Falar bem isso, lembrar o senhor do elevador de deficiência física dessa casa, que nós estamos precisando o mais rápido possível. Então, nós temos que, primeiro, demonstrar o que nós estamos fazendo de casa, mas depois desfogar os nossos semelhantes. Então, eu acho que seria não ser convidado, porque estou considerado muito ingesto pela administração pública, mas fico feliz por vir deles, eu fico muito feliz, porque, vindo deles, eu só tenho que agradecer por esse conselho. Agora, se fosse da comunidade, aí eu ficaria preocupado. Mas, vindo do Poder Executivo, eu fico muito feliz. Vamos, na próxima reunião, se for avisado, farei questão de participar, por ser convidado de alguns comerciantes, né? E não da Chefe Executivo, mas farei questão de estar lá, de rededicando em prova desses comerciantes. Estive ali também, em outro caso, porém, é o fechamento do horário da Prefeitura. A Secretaria de Saúde vai fechar às 13 horas. A Secretaria de Educação vai abrir em dia e vai fechar às 17 horas, às 18 horas. Nós temos que ver isso porque a saúde é do jeito que está com Jesus. Nós precisamos de melhorar a situação que está no nosso município. Nós precisamos... O que eu não estou entendendo é o porquê da condensão de despesas. Porque se vão manter mais de 100 milhões de pessoas contratadas, se vão ter, no caso, de mais de 30 milhões de outros serviços de pessoas terceiras jurídicas, eu não deixo condensão de despesas em nada. Eu estou realmente em despesas, até porque eu não vi até agora o nada que falasse que morre. Então, nós vamos fechar às 13 horas, mas também nós vamos demitir tantos funcionários. Nós vamos gastar muito menos. Não tem. Não saiu portaria nenhuma que vai falar até agora que vai beneficiar o setivo público. Então, continua a mesma parte. Até, portanto, tem que ser todos da Prefeitura e de cada dia que você vai, você encontra mais um. Né? E justamente indicação de alguns vereadores. Segundo a informação que eu recebi, informação de alguns, indicação de alguns vereadores. Né? Que a própria pessoa está me falando. Né? Então, nós temos que rever isso aí. Pelo menos que a Secretaria de Educação e Saúde não fechar. Não podendo fechar. Agora, chefe da ministra, pode fechar o dia inteiro. Não tem nada aí, ok? Lá não faz nada. Vamos falar. Secretaria de Esporte, nada faz. O Incompreendente pode fechar o dia inteiro. Pode deixar lá, achar, porque as crianças vão chegar lá, vão praticar esporte e vão embora. Porque ela não tem nada. O Incompreendente está lá, não vai ver nada. Tem vários outros setores da Prefeitura que estão aí que podem fechar o dia inteiro. O Incompreendente. Era bom que economizaram o secretário, o chefe do departamento, um monte de funcionários que é indicação, segura e formação dessa casa e economizaria bastante. Agora, educação. A educação e a saúde nós não podemos parar. Principalmente a saúde. Principalmente a saúde. Então, nós temos que rever isso aí e conversar com a senhora, porque não tem aonde fazer a economia. A economia que ela tem que fazer, eu já sugeri a ela aqui, nessa casa, várias vezes. Vou falar aqui um pouco sobre o servidor público, que estão nos cobrando no dia a dia. Dr. Obrigado.